Desde muito cedo, Josué Valandro Júnior já tinha estabelecido objetivos e sonhava em se tornar um empreendedor de sucesso. Veio de uma família humilde, mas batalhadora e temente a Deus. Agarrou com força cada oportunidade que foi aparecendo ao longo dos anos. Realizou muitos sonhos, se graduou, conquistou bons empregos, casou e teve filhos, mas sentia que faltava ainda viver um propósito maior. Então, seguiu os passos do seu pai. No seminário descobriu a sua verdadeira vocação e paixão por almas e nunca mais parou. Já foi pastorear em muitas cidades pequenas, já renunciou muitas coisas com a sua família para viver os planos de Deus. Viajou o mundo pregando o Evangelho e hoje está na Igreja Batista Atitude. Você olha para essa imensidão e talvez não acredite, mas começamos com apenas 30 pessoas numa escola de bairro na Barra da Tijuca. Deus é bom e Josué Valandro Júnior está vivendo a cada dia muitos milagres, se desafiando a ser melhor todos os dias. Tudo o que ele vive hoje é fruto da fé, da perseverança e da obediência que não abriu mão. Olhar e ver tudo isso, a misericórdia de Deus, tudo o que ele permitiu fazer, ser mestre, ser pastor, ter uma família, ser um palestrante, um conferencista, um apresentador de TV, ter livros e curso publicado, mostram que se ele foi capaz, você também é. Cada pessoa é capaz de escrever uma história de sucesso desde que tenha sido escrita pela presença de Jesus na vida. Eu quero te fazer um convite a fazer uma nova jornada conosco. Por isso, agora que você conheceu um pouco da história de Josué Valandro, que tal crescermos juntos?